Boa noite, estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. Obrigado por me receber em sua casa, já estou com o meu convidado aqui e ele está lançando mais uma obra literária, Decisões de Controle. Seja muito bem-vindo, Marcelo Castelo Peixoto. Vamos falar sobre esse livro então, né? Vamos lá. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Bom filho, a casa torna, né? É um honro, um prazer estar aqui. Decisões de Controle, Protocolo Prático para Reconstrução de Comportamento. Temo interessante. Bem interessante. O assunto também é, Marcelo? Bem interessante. Opa, então vamos falar sobre isso. Qual o assunto abordado no livro? Esse livro tem como base uma vertente da psicologia que se chama TCC. E a gente vai abordando TCC, que é a Teoria, Terapia Cognitivo e Comportamental. Então o que a gente faz nesse livro? A gente aborda todas as etapas que levam à formação do comportamento, para que ao dar consciência para a pessoa, para o leitor e para quem vai estar com a gente assistindo nos cursos, dessa consciência, você dá a possibilidade real, concreta, de mudanças de comportamento, que a gente chama de comportamentos inadequados, que em alguma área da sua vida você não está conseguindo ir bem por alguma falhezinha comportamental, né? Então a gente busca um ajuste nessa parte. Dá um exemplo aí para a gente, Marcelo, de um comportamento inadequado. Aquela pessoa que, por exemplo, que é um ótimo funcionário, mas que em casa trata uma mulher, ok? E fica triste porque age assim. Não age assim e fica feliz. Ele age assim e depois fica triste, fica arrependido. E isso afeta lá no trabalho. Isso afeta o trabalho ou o contrário. O que a gente chama de comportamento inadequado? Não sou eu que digo que é adequado ou inadequado. É a própria pessoa. Quer dizer, ó, nessa área eu estou bem e nessa área eu estou mal. Não é que você está bem, é porque você está se comportando da forma correta. Não é que você está mal, é porque você não está se comportando da forma correta. E a proposta do livro, como o nome, assim, acho que o nome ele sintetiza bem, né, o objetivo é trazer o controle para a mão da pessoa. Não que a gente não vai virar... O foco é esse, trazer o controle. Trazer o controle, né? Tem uma passagem bíblica que acho que é bem interessante, que falam sobre isso, quando São Paulo fala, quando quero fazer o bem, faço o mal. Quer dizer, ok, isso é parte da nossa natureza. Eu faço o mal que não quero e o bem que eu quero, eu não faço, não consigo fazer. Então, o controle é nesse sentido, a gente conseguir ter reações mais de acordo com o que a gente realmente gostaria de fazer. E se eu posso falar uma coisa, mas, assim, assim, quando, como toda obra, né, assim, ela vai, depois que você escreve, ela vai clareando ainda mais, né? E no começo, eu tinha colegas que diziam assim, mas ela não gosta desse nome controle, você vai manter, eu disse, eu vou, não sei, mas eu sinto que é para manter esse nome. E controle passa muito a ideia de força, né? De você atuar ali de forma meio que, em relação a você, você até meio opressiva. A gente associa muito o controle com manipulação. Isso. Agora, olha que interessante. O que eu descobri nesse período é o contrário. O controle, Márcio, ele se dá primeiro. Quando você, a primeira etapa é o autoconhecimento, ok. Mas você vai concordar comigo quando a gente vê pessoas que ficam anos, seja em terapia, seja na paróquia, seja na comunidade, se conhecem, mas não conseguem ter mudanças efetivas. Conseguem em alguma área e outras não conseguem. Eu comecei a tentar entender um pouco isso. E o que me ocorreu? A primeira coisa é a aceitação. Não é só você se conhecer, mas é você se aceitar. Não se aceitar no sentido de se acomodar, mas aceitar para que? Se aceitando, Jesus já dizia, conhecereis a verdade, é a verdade, vos libertará. Para que se aceitando, você possa mudar. Então, essa aceitação, ela é o contrário da força. Ela é o contrário da opressão. Ela é uma, primeiro de tudo, uma aceitação da sua vulnerabilidade, da sua própria vulnerabilidade. A partir daí, você consegue aceitar melhor a vulnerabilidade do outro. E o grande, acho que assim, o grande passo de controle é você tirar a máscara. É você conseguir tomar decisões, ter comportamentos, fazer escolhas que sejam realmente suas, quando a gente começa a investigar em sessões individuais, em grupo também, você vê que as pessoas, aquilo que a gente falava em outro programa, que é a chamada da vivência e da missão. Por quê? Porque as pessoas tomam decisões com base no que outros querem ou com base no que elas acham que os outros querem. E aí, a partir de um autoconhecimento, de uma aceitação desse, que eu falo, tirar a máscara, você começar realmente a ter decisões e escolhas que são suas realmente. São suas. E aí, é onde reside o controle da coisa. Não de forma forte ou opressiva. Nada disso. É engraçado, há uma inversão de valores em relação a certas palavras, a certas ideias. Por exemplo, controle, a gente liga com manipulação. Outro que eu estava refletindo esses dias, a questão da obediência, da disciplina. A gente entende isso como limitação, como freio. Quando, na verdade, você pode usar a obediência, a disciplina para fazer o que você quer. Quando você não tem disciplina, a maioria do tempo que você tem, você gasta fazendo o que você não quer. É disciplinar-se para poder fazer o que se deseja. Realizar o seu projeto de vida, a sua missão, o seu sonho. Mas, olha, eu coloco aqui o trabalho muito, a senhora. Eu digo assim que as pessoas se enganam muito quando elas avaliam os recursos, seja para o empreendimento, seja para qualquer coisa que vão fazer. As pessoas tendem a avaliar como principal recurso o dinheiro. E não é. Eu entendo que os dois principais recursos que a gente tem, primeiro é a nossa inteligência, nossa engenhosidade, a capacidade de criar estratégias e articular. Mas, falando da disciplina, o segundo maior recurso é tempo. Então, assim, a disciplina para você focar no que tem que ser focado, fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, é crucial no atingimento de metas. No atingimento até, não só de metas, falando profissionalmente, mas de metas pessoais. Essa disciplina que gera uma otimização do tempo é crucial, é fundamental. Quanta coisa que a gente poderia fazer, que a gente gostaria de fazer, mas a gente tem que escolher não fazer para ser fiel a coisas que são mais importantes, que são prioritárias, que a gente quer mais, não é? Mas são escolhas, não é? Quais os autores que você utilizou como pesquisa para escrever essa obra, Marcelo? Eu me baseei muito, eu lhe falei, na terapia cognitivo-comportamental, pegamos alguns livros de um pessoal aqui de São Paulo, a gente se baseia um pouco também na programação neurolinguística, um autor que eu particularmente gosto muito, é o Anthony Robbins, é um cara, um americano bem conhecido. A gente está trazendo, se não está no livro, mas está no seminário, vai ter na próxima edição do livro, a gente está trazendo uma cultura de uma ferramenta de diálogo e negociação chamada CNV, que é Comunicação Não Violenta, de um autor chamado Marshall Rosenberg. É muito legal, porque o que a gente defende aqui no livro? Quando você pega o ciclo do comportamento, é a situação, existe uma situação que gatilha, a gente fala, existe o pensamento, esse pensamento logo depois vem a emoção e essa emoção gera um comportamento, esse é o ciclo. Tem gente que pensa que a emoção vem antes, não, primeiro vem o pensamento. E nessa etapa do pensamento é onde ocorre, vamos dizer assim, é o nosso calcanhar de Aquiles. Então, ali existe o que a gente chama, no coaching, são os erros cognitivos que fazem a gente meio que sair um pouquinho da realidade, intuir coisas, imaginar coisas que não são, ok? E a CNV, ela se propõe o quê? Primeiro, há uma busca do que eu considero que é uma das maiores ferramentas que a gente tem no desenvolvimento humano na espiritualidade, que é a empatia. Então, há uma busca da empatia para que isso ajude no nosso diálogo interno, para que isso ajude no nosso diálogo com as outras pessoas. E uma coisa interessante, a CNV, ela defende uma coisa que eu fiquei fã dela por isso. É uma negociação, um diálogo, que o foco dele não é o resultado, o resultado é consequência. O foco dele é na pessoa. E por que eu gostei muito disso? Porque eu vi casos, vi casos de pessoas próximas a mim, que tiveram negociações em termos de resultado super bem sucedida, falando de cisões empresarias, por exemplo. E quando você ia ver um ano depois, dois anos depois, estar lá as partes, às vezes irmãos ou amigos, em depressão, porque chegaram no resultado financeiramente falando. Mas a que custo? Mas a que custo pessoal? A que custo relacional? Então, a gente defende isso, esse diálogo, essa negociação com foco na pessoa. Na pessoa. Na pessoa. É uma abordagem bem inteligente. Não, isso é uma coisa inteligente, porque quando você vê que numa empresa o foco são as coisas, é a produção, por exemplo, normalmente o elemento humano vai ficando marginalizado, vai ficando sacrificado, vai ficando magoado, e depois não tem produção. Isso sempre permitiu uma questão, vamos sair das empresas, e quando nas igrejas, e quando nas comunidades, e quando nas igrejas dos irmãos evangélicos, e quando a pessoa está sendo perdida de vista, e está se pensando mais na produtividade, aí o que eu vou chamar de produtividade? É o retiro que eu tenho que fazer, que ok, é importante, mas não pode perder a pessoa. Pois é. E quando isso acontece, no âmbito religioso, aí acho que torna-se uma coisa bem mais delicada, porque essa pessoa, será que ela volta? Pois é. Será que ela volta? Então, assim, acho que é uma forma de dialogar. Aí a gente tem discurso do evangelho, mas a gente não tem o evangelho acontecendo. Exato. Não é? Exatamente. É uma coisa séria isso daí. Exatamente. Você falou sobre a palavra empatia. Empatia é o quê? Empatia, mas, primeira coisa, quando eu fui fazer, eu fui imergir um pouco, entender o que era isso, né? Primeira coisa, empatia é diferente de simpatia. A simpatia, ela tem a ver com a gente ser agradável, estar ali com o foco na outra pessoa, de ajudar, ok, excelente. Mas a empatia, ela vai além. A empatia, ela é uma questão de você se colocar, eu estou aqui conversando contigo, se eu estiver de forma empática, eu vou estar ouvindo com os teus ouvidos, enxergando com os teus olhos, pensando até com a tua cabeça. Isso é muito... É um pouco colocar-se no lugar do outro. Literalmente, é colocar-se no lugar do outro. Para mim, por exemplo, é muito desafiante, mas eu começo a perceber a riqueza disso, por quê? Eu trabalho com coaching, então eu sou treinado, para na hora que eu estou falando contigo aqui, eu estou pensando na solução, e eu vou tentar desenvolver isso contigo através de perguntas. Só que muitas vezes você não quer uma solução. Muitas vezes você quer o que o nosso Papa fala de um apostolado do ouvido. Alguém me escute. Alguém que me escute, sem me interromper, sem me dar conselho, sem ter pena de mim. Quando você vai ver o que não é empatia, eu conversando com colegas, amigos padres, consagrados, eles se horrorizaram, brincando. Eles entenderam que, às vezes, na melhor boa intenção, em acompanhamento, estavam quebrando a empatia, ao dar um conselho, até ao se solidarizar, a gente está quebrando a empatia. Você está me contando um problema aqui, olha, cara, eu lhe entendo, estou aqui com você e tal. Ok, não é errado, ok, claro, muitas vezes é nosso papel, mas não é empatia. E a gente se surpreende um pouco ao ouvir isso. Empatia é você estar ali com a pessoa, e é desafiante. porque é uma coisa que eu fui percebendo. A gente tem uma dificuldade brutal de não saber. Por exemplo, você está me falando aqui alguma coisa. Muitas vezes a minha grande preocupação é o que eu vou te responder. Eu tenho que ter uma resposta. Qual é a próxima pergunta? Eu preciso saber o mesmo. Eu preciso saber. O ser humano tem medo do não saber. E isso bloqueia a nossa empatia com a pessoa. Então, às vezes, você está falando aqui e eu já te interrompo com a pergunta, eu já te interrompo, às vezes completando a tua fala. E uma dica, como é que você sabe que você está quebrando a empatia da pessoa na conversa? Se você interrompe e ela levanta a voz, ela está meio dizendo assim, eu quero falar. Deixa eu terminar de falar. E eu, nos cursos que eu fiz, mas olha, é lindo. Você vê uma pessoa numa escuta empática, você vê o efeito que causa em quem está falando. Eu vi pessoas, no bom sentido da palavra, se desmontarem, para se desmontando, conseguirem se entender do que estava acontecendo ali e chegarem a uma solução. Para mim, eu digo que é uma etapa nova da minha escuta. Quando eu comecei o coaching, eu comecei a entender o que era a escuta ativa. E agora eu vou para a escuta empática, que é mais desafiante ainda. Foco na pessoa total, se colocar no lugar da pessoa é bem desafiante. É uma coisa muito legal. Marcelo, fala um pouquinho mais para a gente sobre algo que você utilizou bastante nesse livro, que é essa teoria cognitiva comportamental. Vamos lá. A teoria cognitiva, ela é um viés da psicologia. E ela se aproxima muito do coaching. Por quê? Porque ela é muito focada daqui para frente, ela é muito focada em resultados. De certa forma, a terapia em si, ela tende a ser um pouco mais lenta, as outras abordagens, ela é um pouco mais rápida. e é uma terapia que ela é muito efetiva, mas não é o nosso caso. O coach, ele não se propõe a tratar de questões disfuncionais como depressão, obesidade, alcoolismo, adicção, a gente não entra nisso, mas a TCC pura, ministrada por psicólogos, ela é muito eficaz. A gente, fobias, pessoas que têm fobia, fobia de elevador, enfim, qualquer coisa, ela é muito eficaz para isso. E basicamente, ela atua onde? Ela vai direto na tua crença. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estou falando aqui contigo que existe o... Por que a capa do livro é um iceberg? Porque aqui na ponta do iceberg está o nosso comportamento. Eu brinco que se o capitão do Titanic tivesse avistado a ponta, o Titanic não tinha naufragado. Então, o que acontece? Aqui estão os nossos comportamentos e os nossos pensamentos automáticos. Eu falo alguma coisa, você já tem um pensamento automático de volta. Parece um barulho lá fora, você já tem um pensamento automático sobre isso. E é rápido, automático, ok. Só que esse pensamento, ele vai vir de crenças que você tem. Imagina o seguinte, se a gente está aqui gravando... Um barulho não significa a mesma coisa para duas pessoas. Imagina que tem eu, você, tem o câmera, e se tem um barulho ali. Pode ser que eu pense assim, rapaz, é um assalto. Alguém vai nos assaltar aqui no meio do estúdio. Pode ser que você pense assim... Caiu uma câmera lá fora, caiu uma câmera lá fora. E pode ser que nossa amiga ali pense, cara, tem alguém... Querendo entrar para participar da entrevista. Querendo entrar para participar. Aí eu te pergunto, quem vai ter o estado emocional melhor? Eu, que estou achando que é um assalto, sei lá, um sequestro, ou ele que achou que era alguém querendo entrar aqui para participar? Quem vai ter o estado emocional melhor? Ele. Então, o que acontece? O nosso pensamento automático, ele vem dessas crenças. O meu pensamento provavelmente veio de alguma crença, de insegurança, de alguma fragilidade que me leva sempre a ter esse estado, esse padrão emocional de estar assustado. Ele já tem um padrão emocional, um padrão emocional mais tranquilo, mais suado. Porque não é ruim, né? Ele é moldado também de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, o que você falando, já me ocorre aqui. Às vezes, um militar, ele precisa ter... Eu alerto. Essa maneira de interpretar o barulho. Ele foi forjado para isso. Claro. Ele tem que pressupor o perigo e estar sempre alerta, né? Deixa eu inverter aqui de fazer uma pergunta. Vou me botar no papel de entrevistador. O que que nos diz se uma emoção é positiva ou negativa? Na tua opinião. Vamos começar junto aqui. Uma emoção é positiva ou negativa? Se ela é positiva ou negativa. O que ela causa em você. O que ela causa. Agora, vamos lá ver se faz sentido para ti. Primeira coisa, a intensidade dessa emoção. Exemplo de um militar que você falou, é certo. Por exemplo, ele tem que estar em alerta naquele momento, mas a frequência dessa emoção. É, pode ser desse sentido. E principalmente, e o foco dessa emoção. Imagina o seguinte, esse cara, ele está em alerta, é muito bom naquele local, naquele momento. Mas o tempo inteiro. Agora, se esse cara está o tempo inteiro assim, ele vai enlouquecer a família, os filhos. Então, o que diferencia uma boa de uma emoção? A intensidade, o foco e a frequência que ela acontece. e a gente entender essa emoção, como é que a gente atua nessa emoção, ter essa gestão emocional, ela é muito rica. Olha, é muito rica. Nos dá uma qualidade de vida. A nossa qualidade de vida é a nossa qualidade dos pensamentos. Nem mais, nem menos. O que a gente pensa é o que a gente vive em termos de qualidade. Olha, isso é uma coisa legal. Vamos repetir isso aí. A nossa qualidade de vida é a qualidade dos pensamentos que a gente tem. Olha, prestou atenção? Então, desafiador, não é? Às vezes, estarrecedor, não é? Mas também abre para a gente uma porta, não é? É, propõe solução, não é? Mas abre uma porta e imagina o seguinte, quando você se propõe a esse desafio de controlar, vou deixar essa palavra, o seu padrão de pensamento, o seu padrão de emoção, me acompanha no raciocínio, imagina que você pode, você mais, você pode passar pela mesma situação, por exemplo, uma cor que ninguém gosta, você é trancado no trânsito. Você concorda que, dependendo do teu estado emocional, você pode reagir com a palavra mais forte, algumas pessoas com a atitude mais forte, e se você não, se você está num estado emocional muito bom, você vai rezar pelaquela pessoa, dizer, cara, esse aí está com pressa, vai com Deus. Então, agora, o que você acha da gente trazer para nós, porque o que eu relatei aqui, que dependendo do teu estado emocional, você vai reagir de uma forma A ou B, mas que esse estado emocional está sendo conduzido por fatores externos. Que tal a gente poder conduzir? Que tal a gente poder conduzir? Uma coisa que eu falo muito em treinamento. Você assumiu o controle. Exatamente, assumiu o controle, uma coisa que eu digo muito em treinamento. É um exemplo que eu gosto, que o pessoal já brinca, eu falo, se eu chegar na tua casa, mas você me convidou lá para um jantar, eu chego com um saco de lixo nas costas, você me convida, você abre a porta para mim, e na hora que eu entro lá, eu pego aquele saco de lixo e despejo na tua sala. Eu sei que com toda a educação você vai dar um jeito de eu limpar aquele troço ali. Ou alguém vai vir limpar, não vai ficar. Ou seja, existe todo um zelo pela sala da tua casa. Agora, se a gente tem esse zelo, e eu agiria da mesma forma, não deixaria ninguém jogar lixo na sala da minha casa. Agora, se a gente tem esse zelo com a sala da nossa casa, por que não com a nossa mente? Por que a gente permite tanto que as pessoas, e pessoas entendam, desde aquela pessoa que mais nos ama, que às vezes está gerando um estado emocional negativo na gente sem querer, ela só está trazendo uma opinião, uma questão dela. E muitas vezes, pior ainda, pessoas desconhecidas têm um poder sobre o nosso estado emocional. A gente tem tanto zelo com coisas como a sala da casa, mas não tem esse mesmo zelo com a nossa mente e vai se deixando levar pelas situações, pelas pessoas. Agora dá uma dica aqui para a gente, Marcelo. Isso que você falou é muito bom, mas é interessante que seja bem prático. Então, hoje muitos de nós temos acesso à comunicação pelas mídias sociais. Uma pessoa que você nunca viu vai lá e agride você. Sem ver. Não é? Sem razão, sem te conhecer, não é? Ela vai lá e te agride. Como é que você faz para aquilo não te afetar? Porque você ouviu a agressão. Querendo ou não, é uma violência que você sofre. Você pode dizer assim, ah, não vou ligar. Entre o que você diz e o que você sente a gente tem uma distância muito grande. Isso. Não é? O que a pessoa pode fazer para não deixar que aquilo que foi dito afete, achateie? Mas essa era a minha grande pergunta. Então, se eu te falo isso agora, você pode ter certeza, o primeiro ouvido que está ouvindo aqui é o meu e era essa a minha grande pergunta para mim mesmo. Quando eu conheci essa ferramenta de negociação, que, como eu te falei, isso tudo é uma negociação interna, ela tem quatro passos. Isso é bem rápido aqui. A pessoa lhe agrediu, a pessoa falou alguma coisa, na rede social é pior ainda, que a pessoa fala o que quer e está longe. E às vezes você nem consegue responder. Nem consegue responder. Então, assim, são quatro etapas, bem rápido. Primeiramente, você para para observar. O que eu estou chamando de observar? Você separar o que é fato do que é interpretação. O simples faz você conseguir trazer o fato já lhe ajuda a controlar a sua emoção. A partir daí, você entra em um estágio e observar que sentimento, ainda você ainda está se observando. Qual foi o sentimento que aquilo gerou em mim? Por exemplo, uma agressão gerou em mim um sentimento de indignação, um sentimento de revolta. Aí eu entro no terceiro passo que para mim é o mais rico de todos, o da necessidade. A pessoa me agrediu. Ok, qual é a minha necessidade nesse momento? Ser respeitado. Mas existe uma coisa muito linda aí. Onde é que acontece a empatia? No nível da necessidade. A empatia nunca acontece no nível do comportamento. Quando eu paro para observar a minha necessidade, qual é a minha necessidade? Ser respeitado. Quando eu consigo, seja numa conversa, seja por observação, entender a necessidade, que necessidade tem aquela pessoa que me agrediu? Qual é a necessidade dele? Nesse estágio da necessidade, você encontra a empatia. E a partir daí, essas observações geram a quarta etapa que a gente chama de um pedido, que não é uma ordem, que não é uma exigência, é um pedido. E aí você, o que é a beleza do pedido? Eu, particularmente, quem me conhece lá de Forteira, sabe, eu sempre tive um gênio forte. Então, eu brincava que eu era aquele que traumatizava. Eu nunca era traumatizado, porque sempre tinha uma palavra muito forte, tudo. Então, existem os dois extremos que são muito nocivos. não você traumatiza as pessoas, você ofende as pessoas, você agride as pessoas, às vezes, com uma palavra só. Mas existe um outro extremo, que, e aí volto de novo para o ambiente da igreja, às vezes a gente pode tender a achar que ser santo, ser bom, ser de Deus, é você guardar tudo para você. Não é? Isso dá doença, isso dá câncer. Isso dá câncer, né? Isso virar capaixo. A gente acha que é dar a outra face e é você deitar no chão para o outro pisar em cima. Exato, pronto. E, assim, e nessa hora você está trazendo para você doenças, literalmente. Então, assim, existe um posicionamento que a CNV nos ajuda a chegar lá, que é o meu termo entre nem tanta alma nem tanta terra. Eu me posiciono de forma assertiva, de forma tranquila, mas de forma respeitosa. Marcelo, se a pessoa continuar, aí é o grande desafio, se a pessoa continuar na agressão. Nosso grande desafio, Manso, é não perder a conexão com a gente nessa hora. É na hora em que a pessoa retoma a agressão, a ofensa. O primeiro passo não foi observar, você está ali conectado com você, você está presente. É você, nessa hora, você permanecer conectado. Porque uma coisa que precisa ficar claro, a gente não é responsável pelo sentimento do outro, mas pelo nosso sim. Da mesma forma, o contrário. É muito interessante haver uma consciência de que o outro, esse que me ofende, ele, em teoria, ele não tem poder de gerar em mim o estado emocional. Agora, o que que gera em mim, por exemplo, o cara me ofende, seja pela rede social, seja pessoalmente, o que que gera em mim o estado emocional negativo? A interpretação que eu dei a isso. É o que eu permito que aquilo que ele disse cause em mim. Exato. Qual foi a minha interpretação sobre isso? Então, essa interpretação, não sei se te respondi. Respondeu de uma maneira ótima, você não tem controle sobre os motivos do outro também. sabe por que a pessoa está fazendo aquilo? De fato. Mas, olha, se eu posso repetir uma coisa, sempre que acontecer essas conversas duras, comunidade, família, emprego, foca na necessidade da pessoa. Tenta descobrir qual é a necessidade da pessoa, que nesse momento, nesse nível da necessidade está a empatia. Para mim, é o momento mais precioso e a partir dali você faz o pedido, se posiciona de forma tranquila, assertiva. Tem gente que pensa que ser assertiva é ser grosso e não é. se posiciona de forma assertiva e é engraçado que o fruto disso é muito positivo. Eu tenho um cliente que ele buscou o coaching com o objetivo de trabalhar a questão de comunicação e era uma pessoa muito eloquente, falava muito forte. E primeiro, ele se sentia culpado porque falava forte. E ele conseguiu, com pessoas da empresa, empresário, tudo, ele conseguiu se calar mais. Mas eu perguntei, como é que você está se sentindo? Calando. O cara está me sentindo um impostor aqui, estou me sentindo um hipócrita, porque não era isso que eu queria. Eu disse, ok, então vamos lá, a partir de um posicionamento correto, aí fomos trabalhando. Como é que vocês têm? Não, agora eu estou sentindo que eu estou chegando no equilíbrio entre, não preciso matar ninguém com as minhas palavras, mas também não preciso me matar. Então assim, me coloco ali de forma, de forma, no limite. E um segredo para isso, mas aí volta um pouco para aquilo que eu te falei no começo. como é que a gente vai conseguir isso? Porque esse pedido, olha que detalhe interessante, para que esse pedido surte efeito, não sei se isso já aconteceu com você, na hora que você expõe o seu sentimento, às vezes está aqui no embate com alguém, mas na hora que você expõe o seu sentimento, a pessoa passa para o seu lado. Já aconteceu isso com você? Já. Então vamos lá. O grande desafio é na hora desse pedido, por exemplo, uma pessoa que me ofendeu, olha, eu estou me sentindo de tal forma, estou sentindo necessidade de respeito, é para eu querer pedir tal coisa. Esse pedido, se ele for desconectado da minha exposição do meu sentimento, ele não vai surtir efeito. Para que a outra pessoa empatize comigo e coopere com o meu pedido, eu preciso realmente expor o meu sentimento e a minha necessidade. E se possível, ainda vale, se eu percebo que a necessidade dele, qual é a necessidade por trás daquela ofensa? É uma autoafirmação? Então, o que tem por trás da autoafirmação? Necessidade de respeito? Você valida a pessoa. Olha, inclusive, eu li respeito, mas eu preciso lhe pedir uma coisa. Não fale dessa forma porque assim não vai ser legal. Então, qual é a condição sine qua non para isso aí? É você ter a coragem, eu vou dizer assim, de expor o sentimento e a necessidade. Esse meu cliente foi muito legal, tomara que você estiver me assistindo, ele vai saber que é com ele. Foi muito legal porque ele era uma pessoa muito inteligente e quando chegar no nível da observação, a gente foi as quatro etapas, observação, excelente, sentimento, ele percebia aqui, necessidade, percebia o dele, da outra pessoa. Na hora do pedido, gaguejava aqui. Esse cara, vamos lá, qual é a dificuldade? E aí, fome voltando, fome voltando, até que ele percebeu que como era difícil expor a fragilidade dele. Então, assim, é o grande desafio, é você, por um lado, permanecer conectado quando alguém lhe agride, lhe ofende, por outro, você ter essa coragem de aceitar e assumir e não só isso, declarar a sua vulnerabilidade, que é o seu sentimento, a sua necessidade. A gente não poderia terminar o programa aqui de maneira melhor, não é? Foi uma delícia, por isso, fechamos aqui com chave de ouro, tenho certeza que você concorda com isso, então termino também apresentando aqui, o tema é apaixonante, você o trata de uma maneira muito boa, decisões de controle, protocolo prático para reconstrução de comportamento. Se você tinha achado o tema estranho, difícil, distante, técnico, agora com essa explicação, olha só, a gente deu um mergulho aí nas bases desse iceberg aí, né? Sim, vamos cavar nesse iceberg, vamos fazer a volta aqui nessa ponto do iceberg, é aqui que faz a gente afundar. Ah, é, né? Então, essa ponto do iceberg que a gente afunda. Gente, está aqui, olha, o livro do Marcelo, Castelo Peixoto, para entrar em contato e adquirir o livro, como é possível, Marcelo? A gente vende, está na livraria Xalão em Fortaleza, e pelo site, o nosso site é www.skycoaching.net skycoaching.net A pessoa entra pelo site, a gente manda, a gente manda deixar rapidinho, quem é de Fortaleza já conhece aí a comunidade Xalão e a livraria, vamos assistir aqui no site, skycoaching.net, skycoaching.com.br E uma coisa que eu acho que é vale dizer, muita coisa que eu te falei aqui ainda não está no livro, vai estar na próxima edição já. Pois é. Mas está no seminário, a gente está fazendo. Então não deixa acumular não, já vai adiantando aqui o serviço, né? A gente está fazendo o seminário agora em maio de 13 a 15 de maio, vai ser bem interessante. Muito bem. Vai ter uns momentos bem legais. Marcelo, muito obrigado. Eu que te agradeço, Márcio. É bom ter você aqui. Prazer em ter, meu amigo. Gente, nós vamos para um breve intervalo e no segundo bloco eu recebo o doutor José Vicente Contatore para nos contar sobre os avanços tecnológicos na área de implantes. Está certo? Vamos para o intervalo? Já, já nós estamos de volta com você. Voltamos com o nosso programa Papo Aberto pela sua TV Canção Nova. E o meu convidado desse bloco, ele é um dos pioneiros no tratamento da perda óssea no Brasil por meio da regeneração óssea. Seja muito bem-vindo, doutor José Vicente Contatore. Que bom que está aqui conosco. É um prazer estar novamente na Canção Nova. Estar com você, Márcio. Acompanho seu brilhante trabalho nessa emissora. E fico muito feliz de estar pessoalmente e ter a oportunidade de falar com o telespectador sobre a perda óssea que é alguma coisa que até alguns anos não havia uma solução a nível de tratamento. Hoje não é verdade. Hoje nós criamos um novo paradigma e existe a possibilidade de você que tem perda óssea conseguir o osso que perdeu. Isto é, o contrário, regenerar o nível ósseo. O senhor vem de uma família que já de dentistas. Meu pai foi dentista durante 63 anos. Durante 63 anos. E na realidade do exercício da profissão do seu pai a perda óssea era uma coisa impossível, irreversível. Impossível. Na época dizia-se o seguinte, você que perde osso, você vai perder mais ou menos um milímetro de osso por ano quando não é diabético. Quando é diabético você perde dois milímetros. E essa perda óssea nós não entendemos muito bem e o fato é o seguinte, nós vamos limpar essa área para melhorar e ponto. Mas o paciente ele indagava o profissional, mas veja, o senhor vai limpar para melhorar ou para resolver a perda óssea? Não, não. A perda óssea eu já disse que não tem solução. eu vou limpar apenas para melhorar. Diante desse fato, ao longo dos anos, houve a necessidade de se criar um novo paradigma. Isto é, criar uma nova ciência e tecnologia. E falando um pouco em ciência, eu peguei um livro aqui de um autor interessante e ele diz o seguinte, a palavra de ciência é uma graça do céu, é um dom do espírito, é uma revelação sobrenatural que diz respeito aos fatos, situações e acontecimentos. Qual é o acontecimento da perda óssea hoje no mundo? 80% da população mundial tem perda de massa óssea na boca. Então, o problema já não é mais a cárie. Pergunta-se, vamos ficar com essa perda óssea sem solução? de repente, há 40 anos atrás, o doutor José Vicente, contator e que vos fala, começou a trabalhar com, não só com odontologia, mas fiz um curso de citogenética fora do Brasil, biologia molecular, e comecei a trazer conceitos da biologia molecular, da citogenética para a odontologia. E, de repente, aquilo que a odontologia só fazia, que era limpar para melhorar, de repente, eu comecei a fazer alguns enxertos celulares, extraindo células do sangue, ou então aspirando na barriga do paciente um pouquinho de células adiposas, e começamos a fazer uma reprogramação genética. O que comecei a fazer? Eu comecei a pegar um DNA que tem uma parte A, B e C. Tirei a parte C e coloquei uma parte K. com essa nova parte, eu estabeleci para esse DNA dessa célula uma nova memória. Que memória? Formar osso. Fabricar osso. E eu comecei a fazer isso em laboratório e, movido exatamente por essa intuição, pelo espírito, movido por essa energia quântica que é maravilhosa, eu comecei a desembocar no universo que eu falei, meu Deus, isso aqui que eu estou fazendo é muito grande. E, de repente, nós começamos a fazer vários trabalhos científicos na Universidade Cornell, onde eu estudei por vários anos, que fica em Nova York, pela Universidade Frankfurt, e vários pesquisadores, várias universidades, começaram a acompanhar esse trabalho que começou a ser um trabalho modelo de regeneração óssea para a ciência e tecnologia no mundo. Essa é a razão pela qual o ano passado esse meu trabalho foi escolhido como o melhor trabalho na área de citogenética envolvendo pesquisas com DNA, envolvendo o quê? Eu pego uma célula somática adulta no corpo do paciente, faço uma reprogramação genética nessa célula crio uma nova memória, pego esta célula, vou até onde a paciente tenha perda óssea, coloco essa célula que eu chamaria de uma célula bebê. Esta célula vai liberar fatores de crescimento, esses fatores de crescimento vão fazer com que células mesiquimais se aglutinem, comece a formar a matriz orgânica óssea e num segundo momento a mineralização dessa matriz orgânica óssea. Hoje, eu tenho muitos casos no Instituto Contatore, na qual eu sou diretor clínico, que realmente ficou muito esclarecido cientificamente. E eu tenho uma página no YouTube, se você quiser acessá-la, José Vicente Contatore, e lá tem muitos vídeos sobre o tema. E aí, o que acontece? No YouTube, você é uma porta para o céu. Quer dizer, muitos cientistas, muitos pacientes, não só de outros estados aqui em São Paulo, como de outros países que nos procuram, e eu estou muito motivado. Isso me dá um ânimo muito grande, porque eu percebo que isso está nos levando efetivamente a uma solução. Doutor, o senhor é uma pessoa motivada, não é? Porque, digo isso porque esse homem que está contando essa descoberta, esse progresso, esse sucesso, teve uma insatisfação, uma inquietação, ainda menino. Menino, quando o meu pai era dentista. Estava inconformado diante da realidade da perda óssea. Que idade o senhor tinha nessa altura? Nessa altura, eu estava aproximadamente com 16 anos para 17 anos. Menino, não é? Há um tempo atrás, havia essa preocupação em guardar o cordão umbilical para se tirar dali, daquele líquido ali, as células-troncos. As células-tronco. Hoje, do sangue, simplesmente, é possível fazer isso? Nós fazemos do sangue, mas tem determinados pacientes, como uma pesquisadora, que é chefe de um banco de sangues, e um chefe de banco de medulas e cordão umbilical, ela estava com perda óssea e diz assim, eu tenho sangue da placenta congelado. Eu falei, ótimo, excelente. Essas células da placenta têm uma capacidade de indiferenciação. o que é uma célula indiferenciada? Eu coloco a célula indiferenciada na pele e ela se transforma numa célula de pele. Ela se diferencia na célula do organismo em que você colocou. Então, se eu pego esta célula, dou uma ativação nesta célula e coloco, fazemos os descongelamentos e não precisa descongelar todo o material dela. Pouca coisa. Não precisa descongelar tudo. Pega uma pequena parte, uma milésima parte, coloca numa estufa num laboratório de citogenética. Essas células nós vamos fazer uma reprodução dentro da estufa. Ora, que o material de enxerto tiver um milhão de células, aí eu vou captar as melhores células via microscópio. Dentro daquele volume de células que eu tenho, eu vou captar as melhores células. E aí eu faço esse conjunto de células e coloco o enxerto celular. a pergunta é o seguinte, mas o senhor não faz o enxerto ósseo? Na realidade, eu fiz durante a minha vida muito enxerto ósseo, na qual a paciente era doadora e receptora. Mas hoje, nós fazemos o enxerto celular porque é um enxerto em que as liberações de fatores de crescimento ocorrem com uma rapidez mais veloz e a mitose, isto é, a reprodução celular, ela é muito efetiva, é muito importante. Eu gostaria agora de chamar o pessoal lá das imagens que colocassem a primeira imagem, a primeira foto, que é uma paciente que tem uma perda óssea magnânime. Então, veja que interessante. Vocês estão vendo o telespectador aonde tem esse buraco aí? É uma perda óssea de mais de 15, 20 milímetros. E esta paciente, praticamente, ela veio com o seguinte diagnóstico, remove todos os dentes e depois nós vamos colocar uma prótese. Porque o antigo paradigma é o seguinte, doutor, o senhor vai remover todos os dentes? Vou. Bom, muito bem. Eu já li em algum lugar que é na hora que houve a remoção do dente, é o melhor momento para mim colocar um implante. isto é fato? É fato. Só que acontece com você o seguinte, você tinha 10 milímetros de osso vertical e foi perdendo, perdendo, como mostra essa radiografia aí que vocês estão vendo. Até que agora vocês têm 2 milímetros de osso vertical. Como eu vou colocar um implante de 10 em cima de 2 milímetros de osso? Impossível. Não tem como fazer isso. bom, então o que que vai fazer? Vamos colocar aquela prótese, aquela dentadura básica e a paciente vai ficar insatisfeita pelo resto da sua vida. O novo paradigma, quando vê uma radiografia dessa, nós falamos o seguinte, não remove nada. Vamos ativar as células da medula óssea que estão inertes e nós ativamos essas células da medula óssea que estão inertes com laser de 1.800 milivates. O laser de 1.800 milivates, quando você aplica nessa célula que está estacionária e inerte, ativa a mitocôndria que é a usina da célula e essa célula que estava inerte e sobrevivia com 10% de energia, ela começa a produzir 100% de energia e ela começa a reproduzir e repor novas células. Se ela repõe novas células, nós já vamos fazer o que? Uma reposição de novas células, portanto, uma regeneração óssea. Por que uma regeneração óssea? Porque eu estou repondo novas células. E por que você está repondo novas células? Porque o laser é o elemento de indução para ativação dessas células. Muito bem. Ela fez o tratamento durante dois meses, aguardou mais três meses, mandamos fazer uma nova radiografia dessa. Aonde tinha perda óssea, onde tinha dois milímetros de osso, ela tem dez milímetros de osso. Agora, nós vamos tirar os seus dentinhos e vamos colocar os implantes. Então, eu peço a próxima foto. Vocês têm a possibilidade de ver um caso radiográfico onde nós colocamos implantes na região superior e implantes na região inferior. Na região superior, do lado esquerdo e direito superior, você já observa que é um osso neoformado. Ali foi feito o enxerto celular. Então, na realidade, você, telespectador, observa o seguinte, que eu fiz quatro implantes em cima e fiz o quê? Quatro, cinco implantes embaixo. Eu não vou precisar fazer quatorze implantes em cima e quatorze implantes embaixo. Por quê? Porque com esses quatro implantes em cima e embaixo, eu faço o quê? Uma peça parafusada em cima, que é uma fixa sobre o implante, e uma peça parafusada embaixo. Então, vamos seguir na foto, vocês vão ter a oportunidade de ver, então, aonde você vê os implantes, você vê uma barra muito grande aí na radiografia, e vamos seguir a próxima foto. Essa paciente é uma paciente que veio de Goiás para fazer um tratamento conosco. É uma senhora que tem hoje aproximadamente 70, 72 anos de idade. Vejam as imagens dessa senhora recuperada. Então, veja, o resultado, porque existe um problema comercial. Uma é a situação de eu dizer para você como paciente, eu vou lhe cobrar 14 implantes. Outra, eu falo assim, eu vou fazer quatro, cinco implantes, e sobre esses cinco implantes, eu vou ter a oportunidade de fazer uma peça parafusada, e você não vai usar mais a prótese total, a dentadura sua. Então, na próxima foto, que é um outro caso, já tem um modelo dessa barra que nós fazemos. Essa barra, ela é uma barra muito resistente, mas quando você mastiga sobre a barra, ela tem um limite elástico. Isto é, você joga 400 quilogramas de força sobre a barra, ela absorve 200 e só joga 200 lá para o osso. E por que eu estou com essa preocupação? É um osso que eu regenerei. Eu não vou entrar com 400 quilogramas esforço em cima desse osso. O excesso de função vai gerar perda óssea. Eu tenho que ter equilíbrio, eu não posso ter excesso de função. Então, você vê, telespectador, um modelo inferior com a barra e agora um modelo superior com a barra. O fato é que nós vamos colocar um material alemão estético sobre a barra. Qual é a vantagem do trabalho? se eu coloco um material estético só, a paciente morde, quebra facilmente o trabalho. Se tem uma barra extremamente resistente por baixo e uma barra que absorve força, eu coloco os dentes à parte estética, o paciente e a paciente vai mastigar normalmente sem o problema de enromper, quebrar essa prótese. Então, essa paciente, que é uma paciente hoje, ela mora em Manaus, é de Manaus, é uma paciente que usava uma prótese total, uma dentadura superior e inferior, no final, veja o sorriso dessa paciente. Que coisa interessante. Ela tem uma peça parafusada superior e uma peça parafusada inferior. Olha a qualidade estética do material. Esse material, ele tem uma dureza bríneo exatamente idêntica ao esmalte. é um material alemão, a Alemanha é um país que produz materiais a nível de odontologia fantástico. E esse tipo de material. Então, veja, a paciente, normalmente, quando sai do consultório, ela diz assim, Dr. Vicente, eu agradeço o senhor, porque quando eu entrei no consultório, o senhor pegou-me pelas mãos e me acompanhou o tempo todo. E hoje, eu saio com uma peça parafusada superior e inferior, escovo os dentes como se fossem meus. E hoje, eu sinto da sua parte que o senhor foi um grande parceiro para me resolver esse problema. E eu digo para a paciente, pelo fato de ser um parceiro e conseguir resolver o problema seu, você me motiva a seguir isto. Então, na realidade, esse tratamento da perda óssea, ele representa uma luz no final do túnel, porque o paciente até então, essa paciente até então, procurava um dentista ou procura um dentista que opera hoje com o antigo paradigma, que tem dentista que está operando com o antigo paradigma. Olha a radiografia e diz assim, tem perda óssea e não tem solução. Mas, doutor, eu gostaria tanto de colocar um implante e fazer uma peça parafusada aí. Não tem como fazer isso? Não, não tem como fazer isso. Então, essa nova visão de ciência e tecnologia, essa nova situação, esse novo paradigma, criou realmente a possibilidade de você regenerar osso onde havia perdido osso. Possibilidade que antes você não tinha, agora você tem. Agora você tem. Agora, o senhor deu um exemplo que eu achei muito interessante da pessoa, até um pouco informada, chegar e dizer, olha, fiquei sabendo que o melhor momento para o implante é na retirada do dente. e a pessoa, a informação que ela não tinha era justamente a da perda óssea, não é? É fácil detectar a perda óssea? É complicado? Quando que a pessoa deveria procurar um profissional para poder averiguar quanto de perda óssea ela está tendo e tomar as medidas necessárias? É fácil detectar a perda óssea. A primeira delas é através da radiografia que nós mostramos que tinha uma perda óssea magnânime. Mas você, telespectador, telespectadora, que está em sua casa, de repente começa a observar uma certa mobilidade grau 1 em seus dentes, se tem essa mobilidade é porque você, nesse V, é o suporte ósseo. A raiz está aqui. O que vai acontecer? O osso vai reabsorver totalmente. Então, reabsorvendo o osso, esse dente vai ficar com mobilidade dental. É necessário, então, ir fazer o trabalho. Normalmente, o antigo paradigma diz assim, olha, aonde tem a perda óssea, a gengiva está descolada e eu vou limpar essa gengiva, vai sangrar um pouco, vai formar um coágulo, um tecido de reparação e vai recolar essa gengiva. Mas, é para melhorar, não é para resolver. Por que ele diz isso? Porque se você, Márcio, foi ao meu consultório hoje e tiver com esse problema e eu limpar essa gengiva descolada, você retorna amanhã, o que eu colei hoje estará descolado amanhã. O que eu colo amanhã estará descolado na semana que vem. Por quê? Porque o grande esquema é o seguinte, a minha mão direita é o osso, a gengiva é o periodonto de revestimento. Então, a gengiva está sobre o osso de uma forma que o osso é o suporte, é o apoio da gengiva. Quando você tem a perda óssea e se o osso desce, essa gengiva fica sem apoio. O que ela vai fazer? Ela vai retrair um pouco, por que ela retrai? Ela acompanha a perda óssea porque é através do osso que vem a nutrição para a gengiva. Por isso que ela retrai. Então, retração gengival também é perda óssea. Retração gengival também é perda óssea. Ela retrai e fica um espaço funcional entre o osso e a gengiva. Nesse momento, a paciente vem, mastiga um alimento mais fibroso, a gengiva abre e forma o descolamento e a bolsa. Então, o profissional do antigo paradigma, ele vem e limpa aquela bolsa e recola a gengiva. Só que, se não regenerar esse osso e esse osso não ficar como o apoio dessa gengiva, ela vai continuar descolando, retendo resíduos e bactérias. Existe uma bactéria, chama-se bactéria acidogênica, que gosta dessas bolsas. Essa bactéria elimina uma enzima e essa enzima atua na medula óssea, nas células da medula e essa célula óssea da medula que se multiplicava a cada uma hora e tinha um metabolismo de 100%, sob a ação da enzima da bactéria, o metabolismo da célula cai 10%. Com 10%, essa célula da medula do suporte ósseo, ela vai raciocinar da seguinte forma. Bom, eu perdi 90% de metabolismo. Com 10%, eu vou entrar num módulo de economia de energia, como nossos celulares fazem. Eu vou entrar num módulo de economia de energia e vou sobreviver com 10%, mas a partir desse momento não me peça para repor novas células. Então, a paciente fica usando os dentes e o osso, perde células na cortical externa que todos nós perdemos, mas a célula da medula repõe as células que perdeu na cortical. Se você perde e repõe, perde e repõe, não existe perda óssea. A única possibilidade de perder e não repor é porque a enzima da bactéria caiu nessa célula e fez com que o seu metabolismo caísse de 100% para 10%. Conclusão, quando nós fazemos o laser sobre essa célula inerte, eu ativo a mitocôndria que volta a produzir não mais 10%, 100%. Com 100% de energia, essa célula vai fazer uma outra leitura. Bom, eu tenho 90% a mais, eu sobrevivia com 10%, agora eu tenho 90%. Eu preciso continuar inerte? Não, eu vou começar a me multiplicar, a repor novas células. Se ela começa a se multiplicar e repor novas células, nós vamos fazer o quê? Uma regeneração óssea, por quê? Com reposição de novas células. Eu reponho novas células, tenho regeneração óssea. Qual o elemento indutor disso? O laser de 1.600 miliwatts. Então, o trabalho é o seguinte, eu entro com ativação de laser nas células da medula, a hora que eu conseguir essa reposição celular, aumento de circulação de sangue, aí eu entro, se for necessário, com as células tronco de pluripotência induzida. Nem todos os casos eu uso a cirurgia com células tronco. Quer dizer, 80% dos casos nós resolvemos com laser. apenas 20% dos casos nós vamos fazer com as células tronco. Fantástico. Com esse esclarecimento tenho certeza que tem muita gente aí sorrindo e se preparando para sorrir melhor. Meu doutor, eu fiquei muito contente com o esclarecimento que o senhor trouxe, que é mais do que um esclarecimento, acredito que é um incentivo para muitas pessoas que acreditavam não ter solução para o seu problema, justamente por causa que estavam presos a esse antigo paradigma. mas agora olha o papo aberto está trazendo aí para você através do doutor Vicente uma nova perspectiva. Estamos chegando aqui ao final do programa, quero agradecer imensamente a sua presença, a sua didática que foi tão boa, nos explicou tão bem. Estou muito agradecido, muito interessante. Eu que agradeço e deixo o meu site www.odontologiacontatore.com.br Nesse site você vai encontrar mais esclarecimentos ainda, uma quantidade grande de casos que você possa se orientar sobre o nosso trabalho. Com relação a você, fiquei muito feliz em revê-lo novamente. Continua esse trabalho maravilhoso que você está fazendo pela Canção Nova, que é uma emissora de espiritualidade e uma emissora de Deus. Eu sempre estou, nas minhas noites, quando realmente estou comodadamente no meu escritório, na minha casa, eu tenho o prazer de ver as palestras de muitos padres que são muito importantes dentro da Canção Nova. Um abraço a todos. Obrigado, doutor Vicente. Sei que muitas pessoas depois vão perguntar, já que o doutor fez a delicadeza de trazer o livro aqui e apontar, foi uma surpresa para mim. Esse livro que ele fez a citação, que é da minha autoria, se chama Dons de Ciência e Sabedoria. Você pode encontrá-lo pela editora Canção Nova através do telefone zero código do operadora doze três um oitenta e seis vinte e seis zero zero ou no nosso site loja.cancionova.com Eu agradeço aqui o doutor Vicente e coloco à sua disposição o nosso site para que você entre ali, nosso site não, nossa página no Facebook, facebook.com barra papoaberto.cn Deixe lá o seu comentário. Encerramos por aqui o papo aberto. Ótimo final de semana para você e até semana que vem se Deus quiser. E aí E aí Obrigado.